Estás em entrevista com o Miguel Semeto, depois da vitória na primeira ronda do quadro principal aqui no Campeonato Nacional. Miguel, parabéns, uma boa vitória frente a um dos jovens mais promissores. Como é que te sentiste? Como é que viste este encaixe? O que é que achas que te ajudou a conseguir semar mais uma vitória aqui no Campeonato Nacional? É um jogo em que acho que a minha experiência teve alguma influência. Ele ainda é um jogador bastante jovem, tem muito potencial, obviamente, mas penso que consegui explorar bem as lacunas do jogo dele, não são muitas, mas penso que consegui jogar nos pontos fracos e joguei bem também com o resultado. E penso que foi muito por aí que servi-se e as primeiras bolas principalmente fizeram muita diferença. Sentiste algum peso, alguma responsabilidade, por essa dificilidade tão grande? Eu acho que são 12 anos, se não me engano. Atrapalhou-te? Pensaste nisso? Ou jogou-te o teu favor? Conseguiste usar o teu favor? Sim, antes, pelo contrário, vim jogar este Nacional sem treinar muito, sem treinar nada, na verdade, nas últimas semanas. E completamente sem pressão, vim para me divertir. E o primeiro jogo foi um bocadinho complicado, mas a partir daí comecei a ganhar sensações. E agora, neste momento, estou a sentir bem o meu ténis e estou a desfrutar completamente. Parece que tens um bocadinho de toque nos joelhos, está tudo bem? Não, os toques não são poucos. Está ok, vai-se aguentando e tenho estado a chatear o fisioterapeuta todos os dias e vai-se aguentando. Se o objetivo é divertir, agora vais ter uma bela diversão na segunda ronda, o que é que esperas do encontro com o Henrique? Espero poder-me divertir e não sei só sofrer. Sei que ele está a jogar a um nível incrível. Bem, se não tinha pressão até agora, agora então não tenho mesmo qualquer tipo de pressão, é a desfrutar ao máximo e tentar jogar o maior ténis. E como é que vês neste momento na tua fase? Estás a tentar, jogas só mesmo por lazer, por prazer? Como é que está esta fase atual do teu ténis, da tua carreira? Sim, eu neste momento já há 3, 4 meses que estou a dar treinos e vou jogando um tordeio ocasionalmente. Já não competia desde agosto, penso eu, desde a primeira semana de agosto, algo assim, tenho estado a dar treinos. A fase dos jogadores já ficou um bocado para trás. E fizeste treinos onde? Na Beloura, na Beloura Ténis Academy. Eu acho que foi em 2021 que sabemos que estavas a acompanhar um jogador em São Domingos Benfica, assim, já mais a sério, por assim dizer. Como é que pensas voltar ao circuito para acompanhar um jogador ou não um jogador? É isso que pretendes fazer? Sim, esse é o meu principal objetivo. Neste momento tenho um atleta, o atleta de alta competição. O objetivo é esse. Eu penso que é o meu forte pela minha experiência enquanto jogador. Eu penso que consigo transmitir a minha experiência e algum conhecimento que tenho aos jogadores. Neste momento penso que é o meu forte enquanto jogador. Quem é já? Eu não sei. É o Joel Hansen. E na altura com a jogadora ficar com boa relação? Há portas abertas? Sim, portas abertas. Ela veio cá o ano passado jogar o Seixal, Ladies Open. Estive com ela nesses dias para a aquecer, ajudar tudo o que era preciso. Portanto, nunca mais acompanhei em torneios, mas a porta fica separada. E é algo que dá mais prazer do que jogar? É diferente, é uma experiência diferente. Obviamente estou aqui, estou a adorar estar a competir e só ter que me preocupar em recuperar para o dia seguinte e com o jogo e tudo mais. Foi o que eu sempre fiz a minha vida toda. Mas também gosto da parte de treinador. É uma experiência diferente. É uma maneira diferente de estar. E agora que, não quase como hoje em que estás a competir, mas também já como eres de treinador, vês coisas diferentes que quer no teu jogo, quer também vai dar um dos adversários, porque é um jogador muito jovem. Tens outro olhar sobre as coisas que não acontecem? Sem dúvida. Se consegues destacar alguma diferença que não te faz. Sim, sem dúvida. Em termos de análise técnica, tática, o que não tenho agora fisicamente, penso que nesse sentido consigo compensar muito mais. Sentir mais os momentos do jogo, explorar muito melhor as falhas do meu adversário e compensar as minhas. Há momentos que pensas que se calhar o Miguel treinador não ia gostar do que o Miguel treinador está aqui a fazer. Sim, sim. Mas isso é quando o cansaço começa a chegar e o cérebro já não funciona tão bem e aí começa a ficar mais difícil. Obrigado. Obrigado.